Tá aqui, bem comigo. Já tá? Tudo bem. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. 2012 anos de eleição. A gente passa todo dia na mina de marroso. Fica no engarrafamento. É triste que eu mostro os seus todos. Não vou declarar irmão. O BR, BRT, tá parando a Belém. Eu não consigo mais não andar. Sou Chico acatado no Pedro Osulho. Olhai, olhai, olhai. Os carros tão parados na Audiante. E é culpa disso, é tudo, é tudo, 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 tudo. Para a nossa tristeza. Para a nossa tristeza. Para a nossa tristeza. É isso. É isso. É isso.